Olá pessoal, eu estou aqui no 25º Congresso Brasileiro de Paleontologia em Ribeirão Preto com nosso amigo aqui, Rodolfo Nogueira, um expoente da Paleoarte brasileira e internacional também, já premiado, e peguei ele aqui para fazer umas perguntinhas, o que te trouxe aqui ao Congresso? Cara, foi uma chance de divulgar a Paleoarte, de vender o peixe da Paleoarte, porque a arte ela é a melhor tradutora da ciência, e dessa vez, num evento tão grande, a primeira vez que acontece, era uma chance muito importante para os paleartistas do país. Beleza, maravilha! E aí, o que você sentiu da recepção do pessoal com relação ao Paleoarte? Eu acho que todo mundo gosta, e ela está cada vez mais presente, mas não presente de estar lá no lugar, ela está cada vez maior, ocupando um espaço maior, e a gente teve uma exposição, uma maior exposição que o Brasil já teve de Paleoarte, temos aí 47 obras de 29 artistas. Essas obras vão para uma exposição itinerante também, né? Elas saem daqui e vão para Uberaba, depois para São Carlos, e aí ainda a gente vai definir os outros locais. Maravilha, maravilha! Maravilha! Então, também tem aquele caso em que a gente vê pessoas que acham que tem talento para virar um paleoartista, tem vontade de seguir essa carreira, qual que é a dívida que você dá para elas? Eu acho que, se você sente que os dinossauros mexem lá dentro mesmo, esse deve ser o caminho, Porque eu acredito que a natureza, a forma com que ela conta para a gente o melhor caminho de seguir é pelo prazer. Então se você sente satisfação real em representar animais extintos, esse deve ser o seu caminho. E é isso que você precisa. As pessoas falam que você precisa de determinação, de foco, de persistência. Persistência, a palavra que sempre vem. Persistência, é. Isso também você precisa. Mas você não vai ter isso se não tiver a vontade de verdade. Então, se você quer ser um palhaço artista, a pergunta é se você quer de verdade. Se você quer de verdade, não tem obstáculo que vai te segurar. A vontade vai superar qualquer coisa. E aí você vai criar o seu mercado, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai divulgar o amor que você sente de verdade. Beleza, maravilha. Mas assim, não, isso tudo é extremamente importante, concordo contigo. Mas assim, agora numa resposta um pouco mais prática. Se eu quero me inserir no meio dos palhaços, como que eu faço? Aí eu acho que é muito importante ter um estudo real de anatomia, de paleontologia, de ecologia. Então você tem que ter a ciência junto. Se você não tiver isso, nem a paleoarte você nem vai ter credibilidade. E agora você fica atento a oportunidades como essa que a gente está tendo aqui. Essas exposições, concursos. Que recebem arte de artistas iniciantes. E a gente tem muito concurso internacional também, que é muito bom para visibilidade, principalmente no exterior. E quando lá fora te aponta o dedo e fala que isso é bom, as pessoas perto de você acreditam também. Então você tem que gerar autoridade. Você vai gerar isso através da qualidade do seu trabalho e através da exibição do seu trabalho. Então tem que descobrir uma forma de fazer isso. Na internet, na exposição pessoalmente, vídeo, sei lá. Ok. Rodolfo, muito obrigado pelo bate-papo. Ah, eu por isso. Uma honra. Espero ver muitas artes bonitas ainda, que você ainda tem por fazer. Que bom. Espero fazer muito também. Obrigado pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho